Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com mais um de comparação, eu acho que esse vídeo saiu logo depois que eu postei o vídeo comparando lá as faces e tudo entre as versões do PS4, PS5 e Xbox Series S. É isso aí rapaziada, que é aqui então na versão do PS4, né? Lembrando sempre, né? Eu falei isso no outro vídeo, eu tô jogando a versão do PS4, mas no console PS5, tá? Eu tenho ambos os jogos aqui, eu tenho a versão, vou mostrar pra vocês, eu tenho a versão PS4 e a versão PS5, então eu tô jogando aqui na versão do PS4, mas rodando no PS5, certo? Eu vou jogar aqui também um 2x2 no blacktop, vocês podem ver aí todas do 2K22 e eu vou jogar agora um blacktop aqui, um 3x3, porque é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês, vou jogar um 2x2 na verdade, eu quero mostrar pra vocês como que tá um pouco na movimentação, tá? Vou jogar uma partida aqui e depois vou jogar a mesma partida lá na versão do PS4 e aí a gente vai ver um pouco dos dribles, movimentação, arremesso em movimento, bola de 3, enfim, tudo que eu puder mostrar, eu vou mostrar um pouco da movimentação, um pouco do gameplay pra ver se tem muita diferença, eu vou tentar colocar algumas jogadas do lado da outra pra vocês verem também, beleza rapaziada? Então vamos lá. Vamos embora rapaziada, eu escolhi então Kairi durante um lado, Trey Young e LeBron do outro, vou tentar jogar um pouquinho com todo mundo aí, então tá aí rapaziada, escolhi os mesmos jogadores lá da versão aí que a gente estava dando uma olhada do PS5, tá? Vou também mostrar replay, vou mostrar os jogadores de perto também. E aí E aí E aí E aí Tá aí ó, vou deixar rolando um pouquinho também pra vocês, deixa eu baixar um pouco com o volume. Blacktop mesmo de muito tempo atrás, né? O do PS5 mudou, mas aqui tá a mesma coisa, ó. Tá bem alto, ó. Olha o LeBron James! Já abrindo os trabalhos aqui, né? Eu tô aqui na câmera, deixa eu ver se dá pra mudar, dá pra mudar, ó. Tô na câmera da 2K, tá? Olha a câmera aí que eu tô usando, ó, pra quem sempre me pergunta. Beleza? Bom, vambora, ó. Vou tentar os dribos meio mirabolantes mesmo, tem bastante tempo de posse de bola. Vou tentar bastante coisa aqui pra vocês verem. Só de, 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 de... Sim, de, de... Que o judeu de jogo fluindo, tá ligado? Deixa o jogo mais, mais limpo. Olha, olha o Cairei pra cima do LeBron. Cargo o LeBron. Errei! Dei um call breaker no LeBron e errei. Olha esse Trae Young. Vambora, vou tentar bastante drible, rapaziada. Olha o Cairei, como vai? Alguns jogadores que são... Dependendo do tamanho do jogador, ele não consegue pegar algumas animações no jogo, em comparação... Olha o Cairei, agora... Ai, caiu, boa, Cairei. Pega o Cairei, pega o Trae Young. Vou mostrar um pouco pra vocês também de replay. Mostrar um pouco do replay, da, da movimentação, do jogo físico. Vou tentar mostrar um pouco de tudo. Vou tentar aqui a jogada com o Duran agora. Olha esse Kevin Duran. Olha esse Kevin Duran, velho. Fez de ace ali no prata. Em alguns movimentos que eu sinto que tá faltando alguma coisa, no PS5 obviamente parece mais suave, parece que tem mais movimento, tá vendo? O Cairei, ele parece... O movimento dele parece que tá um pouco mais genérico aqui. Lá, todas as bandejas que ele fez, ele fez com o pacote do Cairei, né? Ele fez com a animação do Cairei aqui, parecendo um pouco mais genérico. O combate também não tá a mesma coisa, do corpo, fisicamente. Mas lembrando, né? Tá na mesma dificuldade do jogo aqui. Vou mostrar depois também outros momentos do jogo, tá? Olha o Cairei, ó. A movimentação do Cairei. Ele tá muito... Cara, ele tá muito foda. Ele tá muito foda. Ele tá muito foda. Porque, por exemplo, na Next Gen, alguns jogadores que são... Dependendo do tamanho do jogador, ele não consegue pegar algumas animações no jogo, em comparação... Olha o Cairei agora... Ai, caiu! Boa, Cairei! Então, dependendo de algumas animações, você precisa ter algum tamanho de braço, algum tamanho de corpo pra pegar algumas animações. Mas aqui não me parece isso, cara. Então, eu não sei se isso tem relação ao gameplay, principalmente do Mike Carrey, né? Mas aqui eu tô achando mais fácil driblar com big, né? Com jogadores mais altos. Se bem que o LeBron e o Durant não são bigs, né? Mas, ó... Olha, eles têm as velocidades bem maiores. Olha isso, cara! Posterize! Olha o Cairei como é que vai, cara. Cara, ele tá muito bem, né, cara? Olha, e aqui não tem aquela animação de L.A. Yupp, né? Que tem na Next Gen, que você precisa acertar. Por um lado, isso é bom, né? Que fica mais fácil. Principalmente pra quem joga no delay, não sofre no delay, né? Então, isso é bom. Mas, por outro, cara, eu acho que essa parada trouxe skill gap, tá ligado? Em outras palavras, trouxe uma... Você precisa aprender pra fazer a parada, tá ligado? Então, não é qualquer um pra pressionar o botão e vai fazer a dunk, tá ligado? Então, eu acho que isso é bom, cara. Isso, de várias maneiras, é muito bom. Isso traz um aprendizado pro jogo, tá? Então, não basta o cara pressionar o botão que ele vai conseguir fazer a jogada, né? Olha o Cairei. Arremesso foi horrível. Arremesso foi horrível. Como tem skill gap pra drible, você tem que aprender a driblar. Assim como tem skill gap pra arremesso, você tem que aprender a arremessar. Eu acho que tem que ter skill gap pra você aprender a fazer enterradas também. Se não, qualquer um pressiona um botão. E aí, finaliza, tipo, dunka por cima de qualquer um, tá ligado? Então, a utilizada compensou aquela bola, aquela falta do Cairei. Vamos, LeBron. Olha ele trocando de mão, velho. LeBron James. Olha ele trocando de mão. Bola nele, bola no homem. Bola no homem que ele tá empolgada. Bola no homem que ele tá empolgada. Meu Deus. O que que ele fez com o Trae Young? Eu acho essa animação do takeover aqui melhor do que a da Next Gen, pra falar a verdade, cara. Eu gostei muito dessa animação do Pessy, pegando fogo. Apesar de ser clichê, eu acho melhor. Olha a animação do Cairei, ó. Os dribles parecem... Vocês viram, ó. Teve o mesmo dribles ali. O mesmo step back. Assim, eu acho que muda pouquíssima coisa. Só jogando eu acho que dá pra sentir muito dessa diferença. Só no filme você jogando. A vista não parece que tem muita coisa diferente. Mas como eu falei, o que tá de diferente são coisas pequenas. Assim, de movimentação. De... Sim, de... Que deixa o jogo fluindo, tá ligado? Deixa o jogo mais limpo. Olha o Cairei pra cima do LeBron. Calma, LeBron. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos jogar um pouquinho com o Duran agora Olha aí, você tá vendo? Com o Duran e com o LeBron Lá na Next Gen, pareceu mais complicado De fazer drible De se movimentar, cara Sendo você um cara maior, né? Ai, LeBron James Tá difícil, tá difícil Então, eu acho que isso é bom Porque os jogadores maiores não devem se mexer Como jogadores menores Como acontece aqui na current gen, né? Tu viu como eu consegui driblar com o Duran? Uma coisa que eu não tava conseguindo fazer muito bem Com o Duran e nem com o LeBron lá no PS5 Aqui tá bem mais fácil de fazer Vou pegar de novo o Kairi O Kevin Duran, olha só Não tem muita diferença Olha a movimentação dele, ó Não tem muita diferença, tá ligado? Ó, de um PG, ó Isso eram coisas que eu não tava conseguindo fazer lá na Next Gen E aqui é mais fácil de fazer E isso é ruim Por que que isso é ruim, Jotas Jogadas? Porque fica qualquer... Qualquer um Qualquer jogador Passa a ter a mesma velocidade E o mesmo movimento Embora o Duran Ó, tá vendo? Ele não fez... Eu não acho que isso aqui é o pacote do Kairi, tá ligado? Eu não sei se é alguma coisa do jogo Mas ele não tá puxando as animações do Kairi A todo momento, tá ligado? Eu vou ver se eu consigo segurar o Kairi aqui e o LeBron, né? Vai ser difícil Esse Kairi não, Duran e o... E o Kairi Ainda mais ele de takeover Vai ser bem difícil LeBron, James Olha o Kairi Cara, essa bandeja do Kairi Ele é muito roubada, velho Não dá, não dá Simplesmente não dá LeBron, James Na layup Acertei o time na layup Não tá tão difícil acertar não Mas eu acho que... No delay vai ser um pouquinho mais difícil, né? Não é natural Embora o Duran Ele tenha uma velocidade acima do normal Pra um cara do tamanho dele Não é natural o cara conseguir fazer essas paradas aqui, ó E conseguir passar da... E conseguir passar, ó Da... Da defesa Tipo assim... Facilmente, né? Como eu já consegui pontuar com o Duran aqui algumas vezes Inclusive isso lá na... Olha a dunk, tá vendo? Não fiz nada Eu só pressionei o botão duas vezes E ele já dunkou Não teve dificuldade Então... Na next gen, cara Isso tá mais complicado de fazer Você... Tá mais... Olha essa... Tá mais difícil você fazer Jogadores altos Que tem um bom render alto também Que, tipo... Consigam passar assim Consigam dominar na velocidade Tá ligado? De passar na defesa Ó, facilmente Vocês perceberam Tá na mesma dificuldade do jogo Mesma dificuldade da next gen Da current gen E... Na next eu não tava conseguindo fazer essas jogadas com o Duran e com o Lebron, né, cara? Finalmente Finalmente consegui um crossover No geral Eu acho que tem poucas diferenças Com relação a... Meu Deus, cara Olha isso, cara Olha essa movimentação do Kevin Duran Desse tamanho Tipo assim Quando eu pego o Kevin Duran Eu não sinto muita diferença de Controlando o Kairi, cara Isso é bizarro, cara Olha essa movimentação do Duran Olha ele botando a cintura ainda, velho Não é natural Você conseguir driblar assim Tanto com o Duran, né, velho? Embora, como eu falei Ele seja um jogador rápido Não é tão natural Você conseguir fazer isso Com um cara desse tamanho, né? Nessa mini comparação Que eu fiz aqui no Blacktop, cara Sem dúvida, rapaziada Olha o Duran Cozinhado, Lebron James Assim Nessa mini comparação Que eu fiz aqui, rapaziada Eu diria que... Eu acho que a movimentação Os dribles O sistema de dribles Tá idêntico Tipo assim O sistema de dribles Tá idêntico Você não vai errar dribles aqui E no PS4 e no PS5 Onde você aprender a driblar primeiro? Você vai conseguir fazer dribles normalmente Sem passar muito veneno Vamos botar dessa maneira Você não vai ter que aprender Dois sistemas de drible Falta algumas animações Que eu acho que é natural Eu acho que... Nem tem como o jogo Vir idêntico Nas duas plataformas Eu acho que tá muito mais fluido Muito mais fluido no PS5 Eu acho que isso é natural, né? Acho que vocês já esperariam isso No jogo É... Fora isso, cara Não vejo tanta diferença O que mais me deu diferença aqui Na verdade Que eu percebi jogando aqui Nesse exato momento Não foi nem vendo alguma coisa Ou sei lá É que me parece realmente Que os bigs, né, cara? Eles estão tão rápidos Quanto os guardes aqui Em algum momento desse gameplay Que eu joguei aqui com o Duran Eu achei ele muito rápido Muito driblador Além... Muito além da conta do que era No... No 2K22 lá na Next Gen, né? Cara, no PS5 Eu não sei se é porque a defesa De repente funciona melhor na Next Gen Pode ser também Pode ser também Pode ser que o sistema lá De colisão de corpo, né? De físico Pode ser melhor Pode ser também E aí aqui fica mais fácil Você infiltrar, né? Do que na Next Gen Então pode ser que seja isso Mas no geral, cara Eu acho que essas foram A diferença que eu vi aí Com relação a gameplay Beleza, rapaziada? Então é isso aí Bota nos comentários O que vocês acharam Eu vou tentar colocar As jogadas aí Uma do lado da outra Sempre que eu conseguir Nem porque as jogadas São parecidas não Mas é justamente Para vocês conseguirem ver aí Um pouco de diferença Das duas Dos duas gerações Lembrando Que a geração do PS4 É a mesma do Xbox E do PC, né? Que é a Current Gen Que a gente chama Ou a Old Gen já E a Next Gen É a versão do PS5 E Xbox Series X E Yes Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer Aquela avaliação de sempre Com o seu like E o seu comentário Que é sempre muito importante Deixa nos comentários O que vocês querem ver De comparação Das duas versões também Eu vou fazer um vídeo ainda Fazendo comparação Das builds, né? Como criar as builds Nas duas versões E vai ter muita build aqui Build do jogador Build pra parque Build pro hack Enfim, vai ter muitas builds No canal Deixa nos comentários O que você tá esperando Aí pra ver Em comparação Entre as duas versões E é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fui